Você não precisa chorar deste jeito Pau dizendo a vida que o mundo lhe deu Eu sei que existem milhões de mulheres Que têm o problema igual seu ao seu Às vezes a vez vem encostada na porta Olhando pra rua à espera de alguém Ali fica horas e horas pensando Mas infelizmente não chega ninguém Já desiludiza com tudo e com todos Se fecha no quarto e começa a beber Ali vão surgindo só ideias loucas Milhões de problemas vão aparecer Recorda aqueles que usaram seu corpo Embora mentindo amaram você Você foi mocinha da sociedade Hoje é uma prenda para quem der mais Carrega consigo somente lembrança Da honra perdida que não volta mais Às vezes sorrindo e chorando Correndo entrega seu corpo a um homem qualquer E vem simplesmente matar o desejo E provar um beijo de você mulher Já desiludiza com tudo e com todos Já desiludida com tudo e com todos Se fecha no quarto e começa a beber Ali vão surgindo só ideias loucas Milhões de problemas vão aparecer Recorda aqueles que usaram seu corpo Embora mentindo amaram você